Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz, nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, este é o meu Filho muito amado, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Gente, que lindo esse Evangelho, o Evangelho da transfiguração do Senhor. E se a gente parar para refletir esta cena, a gente fica maravilhado. Era comum Jesus se afastar para rezar. E Jesus gostava de ficar sozinho, de falar com seu Pai no segredo. E toda vez que Jesus falava com seu Pai, ele se conectava com o céu, com seu Pai, com o mundo celeste. Assim também acontece quando a gente reza, viu? Quando a gente reza, a gente se conecta com o mundo sobrenatural. A gente se conecta com os anjos, com os santos, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Só que dessa vez, Jesus chama os três discípulos. E é como se Jesus quisesse mostrar para os discípulos a intimidade que ele tinha com o Pai. Gente, é como se aqui nesse Evangelho Jesus está falando, olha, vem aqui rezar comigo, geralmente eu rezo sozinho, mas hoje vem aqui comigo. E hoje eu vou deixar vocês verem o que acontece quando eu rezo. Gente, aqueles apóstolos, diz a palavra que eles ficam assustados, eles caem com o rosto em terra, eles adoram, eles estão assustados. E eles estão vivendo uma alegria que jamais tinham sentido, a ponto de dizerem, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. E Jesus se transfigura. E esse se transfigurar de Jesus, é como se Jesus quisesse dizer a eles, é para isto que eu chamei vocês a serem. Vocês, é como se Jesus mostrasse para os apóstolos, vocês não são o que vocês estão vendo. Vocês precisam correr ao encontro do que vocês devem ser. Gente, a gente não pode se contentar com o que a gente é. Mas eu tenho que correr atrás do que eu tenho que ser. Mas como assim, Frei? O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser transfigurado. Então Jesus está mostrando para eles o que eles têm que ser. O que eles vão ser. Amado irmão e amada irmã, o que Jesus te chamou a ser? Olha, eu não estou perguntando o que você está sendo. Eu estou perguntando o que Jesus te chamou a ser. Você já se fez essa pergunta? Uma coisa é o que o Frei Gilson está sendo. Outra coisa é o que Deus espera de mim. Outra coisa é o que Deus quer que o Frei Gilson seja. Uma coisa é o que o Frei Gilson está sendo. Outra coisa é o que Deus quer que o Frei Gilson seja. Uma coisa é o que você está sendo. Outra coisa é o que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja transfigurado. Deus quer que você seja santo. 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 Porque é como se Jesus quisesse dizer, olha, vocês passarão por momentos difíceis, vocês passarão por sofrimentos, vocês passarão por tribulações, vocês passarão pela cruz. Mas vocês vão ressuscitar. Vocês vão se transfigurar. E Jesus está ali do lado de Moisés, está ali do lado de Elias, para mostrar é aqui que os santos moram, é aqui que os santos vivem, do meu lado. E nós vamos conversar, e nós vamos ser família. Jesus começa a conversar com Elias, com Moisés. Olha que bonito, nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus, conversavam. Assim será o céu, nós seremos transfigurados. Por isso, irmão e irmã, eu quero convidar você hoje. Eu não sei o que você está sendo. Eu não sei se você está vivendo uma vida de acordo com Deus, de acordo com o Evangelho ou não. Mas nunca te esqueças, que o que você está sendo, ainda não é o que você é chamado a ser. Você tem um longo caminho a percorrer, e eu também tenho um longo caminho a percorrer. Deus nos quer santos. Deus nos quer transfigurados. A imagem dEle. Ou seja, eu tenho que desaparecer para que Cristo viva em mim. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.